A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E bije-bidão Mãs do mojão, que eu não posso Poder-se em cedo E por dia, que eu não posso falar Olha o que é só o namoro Amém. 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 Oh my God So much better Amém. 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 Bom, vocês estão indo embora. Vamos! Vai, vamos! Go! Vamos! Batem, vamos! Você quer que elas se mant nieu pra você não gostar O que é isso? Pétra, Erika, votos! Jovem Jena, mas eu acho que você vai fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. E aí? Pétis que você vai fazer isso aqui. E aí? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Váh, vim, 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 vim. Já se espéva agora, vai, vem, 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 vem. Vim, vem, 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 vem. Já se espéva agora. Vim. Lásca em vozes. Váh, vim. Vim, vim. E aí Parabéns, Parabéns, Parabéns. Rodina Popetovi, Dorotka, Vado, todos os carnavales, R$2000, R$5000, 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 R$5000. R$5000, 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 R$5000 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E every day I came to you, every day I came to you, I love you I don't have to get me down Amém. 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 Děkujeme. 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL